Ó, mais um Fala Carlão, nós continuamos aqui na posse da nova diretoria da Asbran aqui na Fiesp. Bom, aqui do meu lado estava quem estava faltando aqui nesse Fala Carlão, que é a Beth Chagas, a vice-presidente executiva da entidade, e ela que é sinônimo desse crescimento avassalador que teve, que foi a Asbran. Parabéns, né Beth? Obrigada, obrigada, obrigada mesmo, estou muito feliz. Puta, você está feliz numa barbaridade, não está? Muito feliz, ter 70% do mercado, uma associação, ter 70 associados amigos, que na realidade não são concorrentes, concorrem no campo, mas é que trabalham juntos com o bem-estar da pecuária brasileira, e a gente fazer parte de uma história dessa, eu me sinto muito honrada, na realidade é um presente que o moço lá de cima me deu, para eu viver o outono da minha vida. É, mas esse moço é muito bom para você, eu sei disso, ele tem feito de tudo para você, eu achei até que ele exagerou, viu? Eu acho que ele é de vez em quando, mas disse que a gente só tem aquilo que merece, eu estou muito contente, eu acho que a Asbran está fazendo o papel dela, que é de fundir o uso do mineral, e veja, nós temos, nós estamos no melhor negócio do agronegócio brasileiro, que é o melhor negócio brasileiro. O melhor do agro é a pecuária, gente, cuidem-se, wait and see. Ó, eu vou te falar, pelos uns que o Ivan Vedequim falou ali, eu acho que não tem nenhum outro setor que tenha essa avenida pela frente sem nenhum tráfico, é uma avenida inteira. Olha, eu digo o seguinte, a gente tem dois Brasis para crescer, se não crescer dois, um Brasil a gente tem que crescer. É, né? Muito obrigada. Querida, um beijo para vocês, eu aqui na posse das Brana Fiesp, com a Beth Chagas, minha querida amiga de longuíssima data, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigada.